Let's go, man! Uh, la, la, lê, lê Nesta vida com a multidão Vamos animar Todos com esta canção Mãozinhas para cima Vamos pular Vamos cantar Oh, 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 eh Quero ouvir você Oh, 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 eh Vamos lá mais um beijo Oh, 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 eh Vá se fama se vê Oh, 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 eh Uh, la, la, lê, lê Alegrar os corações Encher da felicidade Legar as emoções Fazer amizade Deixar saudade Neste cantinho bom Dançar à vontade Com este som Oh, 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 eh Quero ouvir vocês Oh, 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 eh Vamos lá mais uma vez Oh, 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 eh Oh, 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 eh Vá se fama se vê Oh, 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 eh Ooh, la, la, lê, lê